Gira a bola da esquerda, bola na área para o Richaabson. Na hora da conclusão, o Richaabson não foi feliz. Insiste o Bugri, Fumagalli, fica de graça para o Danilo Fernandes. Vim que... Vem o toque de cabeça do Sacha. Sacha para o D'Alessandro, D'Alessandro cruzamento na área. Chegada do Potker. Último toque do atacante do Internacional, a bola vai embora. Você vê de novo a chegada do D'Alessandro, o ex está chegando. Sacha cobra, tem o desvio de cabeça, passou pelo Damião. D'Alessandro, pé canhoto na bola, uma bomba, Genilson tira. Genilson uma, duas vezes, tiramos, mas o passe pela direita tem o William Potker. Sempre puxando para o pé esquerdo, faz a inversão. Bola para o Sacha! Gol! Do Internacional! Sacha! Número nove! Os jogadores do Inter se abraçam! Sacha comemora com o torcedor do Inter. Você vê de novo, bola na finta, usa experiência, traz a bola com o Jussani. Bola dividida, tem a sobra do Sacha, ajeitou, o momento é bom do Inter, bateu, vim, que bateu em cima do Genilson. Aqueles três meias que entraram mais com uma preocupação defensiva. Mais um erro, mais um erro, mais um erro, por isso o passe para o Damião, para o Damião, bateu para o gol. Leandro Santos. Olha a bola atrasada. Leandro Damião chega primeiro que o goleiro, Damião está de frente, vai fazer, Damião bateu em cima do Betinho. Voltou para o Damião, gigante, bicicleta, a bola vai embora. Agora, erro do Betinho. Você vê ali, o Betinho enganado pelo quique da bola. O goleiro saiu muito lento, o Damião fez a finta, mas o Betinho na recuperação tirou de cabeça. Na sequência, a bicicleta do Leandro Damião. A cobrança do Gilton. Vem o desvio do rígido Richardson. Danilo Fernandes, por todos os ângulos, fazendo defesa. Lançamento muito forte do Gilton. A evolução para o Edenilson, na velocidade, já que falamos dos 100 metros. O Edenilson faz a inversão. Damião, ajeita de cabeça para trás, para Adalessandro. A bola sai à esquerda do Leandro. Chega bem, o Internacional, o Luiz Fernando. Achou o espaço, Luiz Fernando. Pode bater para o gol, o Pecanhoto na bola. A bola vai embora, chega bem, Luiz Fernando. Sport TV, somos todos. Abre pela direita, passa o William Potker para cima do Jussani. Potker achou o espaço, vem na área. Potker fez a finta, o Pecanhoto na bola. Está valendo, o Damião perdeu. O Potker foi à linha de fundo dos jogadores do Guarani. Reclamando que essa bola teria saído, você vê de novo. De graça para Edenilson. Edenilson já ajeitou. Traz a bola com o Potker. Potker com o Pecanhoto do Potker, a bola vai embora. Pinta a bolinha. Tem gol na Série B. Camilo faz o lançamento à frente. Edenilson chega. Edenilson faz a finta. Ainda Edenilson no pé de ferro, ganhou de dois. Rolou para o Damião. Bateu para o gol. Tem defeito com o Gilton. Gilton por dentro, está de frente. Lennon pode até arriscar de pé direito. Chega bem o Lennon. Faz o passe à frente. O Nico Lopes saiu do Jussani. Rolou para trás. Gol do Internacional. A galera do Inter comemora. Cláudio Vink. Bota um sorriso na galera. Mostra porque você é fera, você vê de novo. Ele começou a...